E aí a aplicação do Renova Plástico aí, ó Do Lava Car, Lava Rápido do Vitão Abdala aí, ó Olha só como ele tá aqui, ó Tá diferente Vamos ver aqui Passa aí, Vitão Pera aí, vamos ver o antes aqui, ó Olha a cor que tá esse plástico, olha só Tá vendo? Vamos ver agora Passa aí, Vitão Olha só a diferença, você já vai notando já Já vai notando já na No momento que você passa O Lava Car É, o Lava Car do Vitor Aqui em Rio das Oste Esse vídeo vai pro YouTube aí, pra galera de Rio das Oste aí ver aí, ó Pensando que não tinha jeito Que teria que trocar o plástico, trocar tudo aí Olha como é que vai ficando novo Lava Car do Vitor Abdala Qual o endereço, Vitor? Rodovia Amaral Peixoto Rodovia Amaral Peixoto, o número? Em frente ao Colégio Castelo Ah, em frente ao Colégio Castelo Molinho, na beira da pista Pra todo mundo ver aí, ó Vou botar o vídeo no YouTube aí Olha a diferença, hein? Olha a diferença Como é que vai mudando Depois pega uma paradinha Olha aí Depois é só passar nos cantinhos O pissãozinho aí, ó E até ter passado com a própria esponha, né? Tá saindo tudo Olha que diferença Parece que o carro tá novo Quando eu for vender Se eu for vender teu carro É só passar o produto aqui Não é silicone não É produto próprio Isso não sai com água não Se chover também não sai não Então